Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. No quadro Minha Comunidade de hoje, você vai conhecer um pouco da paróquia São João Bosco, que fica no setor oeste. Acompanhe a reportagem. A paróquia São João Bosco nasceu da necessidade dos pais e alunos do Colégio Salesiano Ateneu Dom Bosco e de alguns moradores do setor oeste. A iniciativa da criação da paróquia foi de Dom Emanuel, que participou ativamente da Comissão de Fundação de Goiânia. A presença dos salesianos aqui em Goiás começou com os salesianos da Espitoria do Mato Grosso, em missão. Vieram fazer missão e aqui permaneceram. E a paróquia foi criada mesmo em março de 54, o decreto, mas oficialmente em setembro de 1956, por Dom Emanuel, Bispo Salesiano. E a partir daí, os salesianos se instalaram definitivamente em Goiânia. É uma paróquia salesiana, cujo fundador é São João Bosco, não é isso? É o nosso pai e mestre da juventude e o nosso carisma é trabalhar com a juventude de modo especial a mais empobrecida. Esse é o nosso carisma deixado pelo fundador. A paróquia São João Bosco está localizada no setor oeste em Goiânia. A paróquia, que leva o nome do santo conhecido como Criador dos Oratórios, cresceu junto à capital. Primeiro foi construído o colégio e depois a igreja pelos salesianos. Então, Dom Bosco deixou o seguinte testamento para nós, que o nosso coração deve ser um coração do bom pastor. Por quê? Porque a espiritualidade salesiana do bom pastor é daquele pastor que cuida, que ama, que exorta para o bem da juventude. É claro que esse pastoreio nosso, embora seja uma paróquia salesiana, é para com todas as pessoas que frequentam a nossa paróquia. Temos cuidado com muito carinho de todas as pessoas, idosas, crianças, jovens, todas as pessoas que nos procuram. Nós servimos mediante o carisma de Dom Bosco. Alegria, trabalho, uma espiritualidade do bom pastor. A paroquiana Odete Helena de Oliveira frequenta a paróquia desde 1990. Ela nos fala de sua alegria em participar dos movimentos pastorais e destaca seu trabalho com o Terço das Mulheres. Já participei de várias pastorais, como ministra da comunhão, já participei da pastoral da liturgia, e inclusive também participava dos corais. Atualmente, eu estou participando do movimento do Terço das Mulheres. E nós temos um grupo bem representativo que está aqui toda terça-feira. Então, assim, é uma devoção muito grande à Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente vê, assim, o tanto que as pessoas se sentem bem rezando e depois ainda falam de suas experiências com Nossa Senhora, né? Então, é muito bom você estar nesse meio, porque, além de você rezar, você leva outras pessoas também a rezarem e a propagar a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Então, eu gosto muito do meu trabalho. E durante muitos anos, quando fui ministra da comunhão também, me dediquei muito. Era um trabalho que eu amava fazer, principalmente levar a comunhão aos doentes, que eu acho que é uma das melhores experiências que a gente faz. Porque a gente aprende muito com eles e você leva o Cristo para eles, mas você traz de volta muita coisa boa. O carisma de São João Bosco é formar bons cristãos e honestos cidadãos. Padre Fabiano nos explica como isso é importante para o direcionamento das crianças e jovens no colégio Ateneo Dom Bosco. No colégio, nós temos como prioridade, conforme a nossa Constituição, temos o dever de ensinar a criança a ler e a escrever. Porque se falta isso, nós estamos em falta com a nossa Constituição. Depois do ensinar a ler e a escrever, que é o direito de toda criança e lugar de criança na escola, nós entramos com a nossa pastoralidade. Ou seja, o ambiente salesiano é um ambiente educativo. A modo de Dom Bosco, juntamente com saber ler e escrever, nós oferecemos os valores da vida. Valores éticos, valores morais e valores cristãos. Porque quem frequenta a nossa casa, bebe da fonte. E qual é a fonte de Dom Bosco? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. E qual é a fonte de Dom Bosco?